Assumidamente Assumidamente Vá-nos voltas O destino Revira voltas A sorte O velho já foi menino Vai se a vida fica à morte O velho já foi menino Vai se a vida fica à morte Buscas o sul Perdes o norte Sobes Desces Num vai e vem Este contraste De sofrimento E melhoras Há horas Há tantas horas Nas horas Que a vida tem Durão segundo a paixão É eterna É eterna uma saudade Passa breve a mocidade Nunca mais passa a prisão Passa breve a mocidade Nunca mais passa a prisão A quem tem a ambição De num ano Viver sem Mas à pressa não convém As pressas estão em demoras E às vezes Em poucas horas Vivem-se vidas Também E às vezes Em poucas horas Vivem-se vidas Também Mestre Rodrigo 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 Mestre Rodrigo